em participar nesta iniciativa do INPE. Agradecer também a presença de todos os que manifestaram interesse em participar neste evento e tenho a certeza que vão ser futuros clientes assíduos nestas nossas conversas depois do sucesso desta nossa conversa de hoje. Para os que pela primeira vez estão hoje connosco, dizer que estes eventos que temos realizado e a que designámos conversas com, são mesmo conversas que pretendemos fazer, promovemos com o objetivo de, em ambiente informal, estimular o debate sobre temas relacionados com a propriedade industrial. De facto, a propriedade industrial é o que nos une nestas conversas. Depois de, na última sessão, o foco ter sido na matéria das marcas, mais concretamente analisámos a forma como em tempos de pandemia, como estes tempos de pandemia afetaram as marcas. Hoje vamos falar sobre o design, ou melhor, utilizando a linguagem que o nosso Código da Propriedade Industrial utiliza, sobre os designos ou modelos. Escolhemos este tema, o design como motor da inovação em Portugal, pois queremos, de facto, passar a mensagem de que a proteção do design na propriedade industrial constitui um importante ativo intangível e que é, seguramente, um poderoso elemento na competitividade das empresas. É importante termos todos presente que muitos dos ganhos de produtividade e de diferenciação dos produtos podem ser alcançados justamente apostando na proteção do design na propriedade industrial. Temos previsto ir abordando as diferentes modalidades de qualidade industrial, que ainda não tratámos nestas conversas, como os patentes, os certificados complementares de proteção, não estão esquecidos de todas estas modalidades, não houve ainda tempo para conversarmos sobre todas elas, mas reconhecer que, designadamente, as marcas, as patentes e o design, cada uma destas modalidades com as suas características específicas são, de facto, absolutamente essenciais para as empresas, para as universidades e para a economia no geral. Era importante também, e daí nestas minhas notas iniciais, não esquecermos que os direitos exclusivos que cada uma destas modalidades de propriedade industrial confere, permitem o retorno do investimento que efetuam a inovação, seja a inovação ao nível da distinção dos produtos ou serviços, refiro-me em concreto às marcas, seja na inovação na aparência dos produtos, em caso concreto no design, no que hoje vamos falar, ou também na inovação no contexto das invenções, quando estamos claramente a falar de uma nova solução técnica para um problema técnico existente. Hoje vamos falar no design, no modo como é possível protegermos a aparência da totalidade ou de parte de um produto, é isso que o nosso Código de Aparecedade Industrial prevê para a proteção desta modalidade, modalidade esta que permite garantir um direito exclusivo sobre esta aparência durante um período máximo de 25 anos, a contar da data do pedido. O legislador contemplou para esta modalidade uma modalidade muito abrangente, uma vez que permite incluir num só pedido 100 produtos, num único pedido de registro, com a vantagem de poder cobrir todo o tipo de produtos industriais ou artesanais, nomeadamente o calçado, peças no mobiliário, embalagens, enfim, abarcando também agora realidades mais recentes como os layouts das lojas, os símbolos gráficos, é de facto uma modalidade que merece ser cuidadosamente tratada. No entanto, apesar da criação e introdução no mercado destes novos designs ser uma realidade, a verdade é que não tem sido, não tem tido uma correspondência ao nível do número de pedidos que dão entrada no INPE. Em média nós temos tido 400 pedidos de registro de desenhos ou modelos por ano, o que é pouco, é muito pouco, quando comparado de facto com outras modalidades, para a sociedade industrial, como por exemplo as marcas que temos em média 23 mil marcas por ano e mesmo com as patentes que temos em média também mil pedidos de patente por ano. Mas enfim, no final desta conversa poderemos compreender melhor as razões pelas quais haverá um menor número de pedidos de registro de desenhos ou modelos, mas o que seria, a nota gostaria de enfatizar, é a importância desta modalidade e que cumpre uma função muito específica, que não é substituível pela das marcas, que não protege a aparência estética, portanto esta é claramente a proteção da aparência estética, nem a das patentes que também que se singe completamente a uma solução técnica. Nós costumamos aqui incentivar os nossos requerentes e aconselhar que o mesmo produto deva estar o mais protegido possível e costumamos dizer que é possível combinar as três modalidades de qualidade industrial. Por exemplo, um sapato pode ter a sua marca registada, isto é, o nome ou o símbolo pelo qual é reconhecido pelo consumidor, ser protegido através do desenho ou modelo, para salvaguardar esta dita aparência que falamos hoje, o seu aspecto exterior, e também ter a patente de invenção, se quisermos proteger determinadas características técnicas, se suponhamos da palmilha ou do salto, enfim, do método de impermeabilização, do que é que seja que estejamos a falar no âmbito do sapato, que foi o exemplo que me ocorreu. Também não vou alongar mais, só para referir que de facto as vias de proteção, há diferentes vias de proteção, consoante se pretende englobar mais ou menos territórios. Se quisermos a nível nacional o pedido deve ser feito no INPE, portanto a via nacional, se quisermos a via mais abrangente poderá ser feito junto do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, ou a nível internacional, junto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E depois desta breve introdução, mesmo com estes percalços técnicos, passaria agora a apresentar a nossa moderadora 2, a Francisca Ribeiro de Carvalho. A Francisca é examinadora de marcas e desenhos e modelos aqui no INPE, e tem nos últimos anos trabalhado diretamente com os temas ligados ao design, e por isso vamos estar muito bem entregues. Francisca, passo-lhe a palavra para que possa também apresentar os nossos ilustres oradores nesta conversa de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Engenheira Navandeira. Passarei então a apresentar os nossos convidados. É com muito gosto que hoje recebemos Ana Margarida Ferreira, professora do IAD, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia. É doutorada em Engenharia de Produção e Design Industrial e tem-se dedicado à investigação e à docência nas áreas do design, da criatividade, da inovação social e da sustentabilidade. Connosco temos também Gracinha Viterbo, designer de interiores, style expert, com uma carreira de 20 anos e um portfólio que inclui projetos para hotéis e residências particulares em todo o mundo. É partner e diretora de projetos na Viterbo Interior Design, gabinete de arquitetura de interiores e decoração de interiores. Passo também a apresentar Luís Onofre, empresária do setor do calçado e da marroquinaria de luxo e presidente da APICAPS, Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sociedâneos, cargo que ocupa desde 2017. À conversa connosco vai estar também João Bernarda, designer e docente no IAD Universidade Europeia, é doutorando em design social, investiga as relações de colaboração entre design e sociedade, com enfoque na integração de práticas e metodologias de design na resolução de problemas de comunidades vulneráveis. Apresentados que estão os nossos convidados de hoje, gostaria de lançar o nosso debate e começando talvez com uma breve introdução ao tema, antes de passar a palavra aos nossos convidados. Existem diversos critérios e indicadores que nos permitem medir a capacidade inovadora de um país, sendo um deles a taxa de utilização do sistema de propriedade industrial, nomeadamente o número de pedidos de registro de marcas, patentes e desenho. Tal como referiu a engenheira na bandeira, o número de pedidos de registro de desenhos ou modelos é substancialmente mais baixo do que o número de pedidos de marcas e patentes. Sendo 7 que seria redutor de tentar avaliar a capacidade inovadora de um país com base em apenas um indicador, gostaríamos de tentar perceber nesta sessão se somos afinal um país pouco inovador na área do design ou se, pelo contrário, é o número de pedidos de registro de desenhos ou modelos que não reflete a capacidade inovadora do país. Neste sentido, gostaria então de iniciar o debate. Começo por me dirigir a Gracinha Viterbo, a quem gostaria de deixar três questões e são elas. Em primeiro lugar, perceber se revê a sua área profissional nestes números que acabámos de apresentar. Se costuma recorrer ao sistema de propriedade industrial, as marcas, o desenho, para proteger as suas criações ou se opta por outras vias de proteção, por exemplo, os direitos de autor. E, por fim, gostaríamos de saber, em sua opinião, porque é que a modalidade de desenhos ou modelos parece ser tão pouco apelativa para os criadores, tendo em conta que a única cujo propósito específico é proteger a aparência dos produtos. E perceber se será a falta de divulgação da modalidade, se é o processo de registro e o tipo de proteção oferecida que serão pouco intuitivos ou pouco claros. E, como tal, passo a palavra à Gracinha Viterbo, agradecendo desde já a sua participação nestas conversas. Olá, Francisco. Olá a todos. Primeiro quero agradecer o convite, que tive muito prazer em aceitar. O que eu possa aqui dizer que possa dar-me uma ideia do meu lado como criadora, não é, de design de interiores, que no fundo faz uma curadoria de muitas indústrias, de uma indústria, mas que toca bastantes lados da mesma indústria, não é, e eu acho que é importante, estive aqui a pensar bastante nas perguntas que me fez e a investigar até bastante a esse nível, porque eu acho que no meu caso e no caso o design de interiores em Portugal, é realmente complexo este tema e dá muito o que falar. Só tenho 10 minutos, vou aqui só tocar em alguns pontos que acho interessante pôr na mesa para depois poderem pensar, mas que já podem ajudar a pôr as pessoas a pensar. Eu acho que, infelizmente ou felizmente, estamos a falar na minha área de uma parte que ainda está muito pouco desenvolvida a nível de propriedade intelectual e poderia estar muito mais. E eu digo isto porque eu faço parte do International Interior Designers Association, que é americano, já há quase 20 anos, já sou uma das séniores, e a diferença é muito grande a nível dos dois países neste respeito. Portanto, tenho também bastante contacto com o British Interior Designers Association e também faço parte do Asian Federation of Interior Designers. Por isso, em três continentes completamente diferentes, tenho alguns exemplos que são interessantes e que podem ajudar, se calhar, a empurrar um bocadinho isto para a frente, na área de design de interiores, que é um bocadinho abstrata, porque mexe em vários setores e cujo realmente este tema está muito, muito pouco desenvolvido. E isto, para mim, tem também a ver com o criar uma consciência. Eu acho que esta grande diferença entre as duas, os dois, um, haver mais pedidos de registro de marcas do que propriamente de peças, não é? Para mim, a minha opinião pessoal é que faz parte do processo da evolução dentro da indústria, ou seja, durante muitos, muitos anos, já até pós-Segunda Guerra Mundial, Portugal na Europa foi muito o executante, pelo menos na minha área, estou a falar da minha área, executar para marcas de outros países. E, estando nesse nível, não havia o... e mesmo estes últimos 20 anos eu vi uma grande diferença e uma grande ascensão na confiança da execução portuguesa a passar do executante para os criadores. E isso é um fator muito, muito importante, eu acho, na minha resposta e nestes dados que estão aqui. Porque quando acontece a crise de 2008, há um grande shift na minha indústria em Portugal, porque as pessoas foram quase obrigadas a criar, não é? O que é que vamos fazer para sair disto? E então muitas pessoas mudaram de vida, muitas marcas para sobreviverem puxaram, deram o próximo passo que não se viam a dar porque estavam bem a executar para os outros, não é? E então a partir daí começou a haver uma ascensão do português criador com confiança no Made in Portugal. E eu vi uma grande diferença do português pôr Made in Europe, porque não queria pôr Made in Portugal, porque achava que não era bom o suficiente e há o orgulho de hoje em dia ver o Made in Portugal em muitos, muitos sítios, até ao contrário muitas marcas internacionais a pôr Made in Portugal como um sinal de qualidade muito óbvio. E o português por si só a começar a querer registrar a marca enquanto criador, a peça, quero dizer, do que está a criar, porque eu acho que faz parte dessa evolução. Então este quadro que tem o registro de marcas mais alto, para mim faz parte desta evolução onde primeiro nós acreditarmos nas nossas marcas e depois a partir daí podermos começar a registrar as criações dentro dessas marcas. Eu dou aqui exemplos franceses ou italianos, para não estar a prolongar muito, em que realmente dentro da minha indústria do interior design se vê já há muitos, muitos anos os registros de peças francesas e italianas serem enormes, serem muitas, quando hoje em dia também há muitas que são feitas em Portugal e que deveriam ser registadas também, por isso tem que se criar uma consciência desde a universidade, desde e depois no mercado de trabalho, com os criadores, mais perto dos criadores, porque eu acho que não há informação suficiente para se poder fazer isso. Eu acho que tinha que haver uma consciência maior. Eu, por exemplo, só para não prolongar muito este aspecto, acho que se houvesse se calhar uma ordem do designer de interiores como a ordem de arquitetos, era muito mais fácil de centralizar todos os aspectos, uma associação, todos os aspectos que no fundo vão empoderar e vão dar mais importância a todas estas questões que são tão importantes para fortalecer uma indústria e uma profissão. Eu acho que era bom haver uma associação muito clara, oficial, onde isto tudo elevava a profissão e elevava a indústria, porque ainda está tudo muito espalhado, cada pessoa faz um bocadinho à sua maneira e é uma pena porque com o potencial que Portugal tem e o que já faz, não é uma coisa que vai fazer, é que já está a fazer, mas tem que se engrenar, tem que se pôr em ordem para depois projetar e comunicar cada vez mais internamente e internacionalmente. Portanto, na opinião da Gracinha, depois de termos passado uma fase em que éramos executantes e não apostávamos tanto no Made in Portugal, está-se a assistir a uma inversão dessa tendência em que cada vez mais existe um orgulho relativamente àquilo que é feito em Portugal e, portanto, seria importante começar a fazer um caminho de divulgação de que a produção nacional na área do design de anteriores e outras áreas do design pode ser protegida através das modalidades de propriedade industrial. Sem dúvida, sem dúvida. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, dois países muito concretamente a seguir, Austrália e Inglaterra, mas mais Austrália que nos últimos anos tem vindo a criar um espaço enorme na minha indústria, no mercado internacional, tem feito um esforço grande a esse aspecto e eu acho que eles começaram a criar uma consciência nacional primeiro, que depois começou a ser em dominó investida para haver uma comunicação internacional que tem empoderado imenso a indústria do design de interiores como autores, como criadores do design de interiores e quando se começa a estudar e a ler sobre isso é muito interessante porque é um caminho que Portugal pode perfeitamente fazer e que está pronto para isso. Não é preciso esperar. Nós estamos lá, é só mesmo carregar nas teclas e comunicar para começar a acontecer. Gracinha, muito obrigada pelos seus inputs e por ter partilhado a sua experiência e ter deixado também aqui algumas luzes muito interessantes sobre qual é que deve ser o caminho a seguir para potenciarmos a modalidade do design e precisamente porque estamos a falar nestes temas e porque, segundo me parece, a área da indústria do calçado é também uma área em que Portugal passou de ser um país que trabalhava marcas de outros países para ser um país com bastantes marcas próprias, com um setor muito inovador e exportador como é o setor do calçado. Eu gostaria de passar a palavra a Luísa Onofre, quem também agradeço o convite, agradeço o facto de estar presente aqui hoje e gostaria de lhe deixar algumas questões, saber a sua opinião, nomeadamente sobre qual é a estratégia de inovação da APICAPS, nomeadamente no que respeita à proteção dos direitos de propriedade industrial. Também no fundo se reviu o setor do calçado nestes números, ou seja, um aumento do número de pedidos de marcas e um baixo número de pedidos de registro de desenhos ou modelos. Também era importante sabermos qual é a sua opinião relativamente a esta questão de os desenhos ou modelos parecerem ser uma modalidade com fraca adesão por parte dos criadores e dos empresários. E no fim também que nos falasse um pouco sobre os desafios que o setor do calçado tem atravessado em matéria de infração de direitos de propriedade industrial. E se acha que um aumento do número de registros de desenhos ou modelos poderá contribuir de algum modo como um fator dissuasor à infração? Passo então a palavra a Luísa Onofre, muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar a falar sobre estes temas tão importantes que são nos dias de hoje, principalmente para as marcas e falando neste caso das marcas clientes. Posso começar pela parte das marcas. Eu acho que é importante que ela saque já nesta última década foram criadas quase 200 marcas a nível nacional, cada uma com a sua especificidade. De facto, o tema mais importante dos três registros é, sem dúvida, a marca. Acho que é importantíssimo as marcas registarem-se não só em Portugal, na Europa, mas sim no mundo. E é claro que isto acarreta, acima de tudo, muitos custos e vai lá muita dedicação também a determinados mercados. Por exemplo, dou um exemplo da China, em que é um mercado complicadíssimo de conseguirmos registar e, ao mesmo tempo, sentirmos seguros de exportarmos para aquele país, quando sabemos que ali pode acontecer coisas absolutamente incríveis. E temos tido, de facto, esse problema também nas marcas e, se calhar, isto leva um bocadinho à segunda parte do registro de desenhos. E eu falo, no meu caso, que eu tenho tido e já tive algumas situações um pouco desagradáveis e, de certa forma, por não se terem resolvido, acabei por, vá lá, ir desleixar um bocadinho este tema. De facto, é importantíssimo o IPI dar um impacto grande também às marcas e podemos também comunicar à própria indústria que temos uma forma, temos um poder grande sobre a vossa influência de podermos assegurar as nossas criações. É, de facto, algo que tem que ser feito, algo que as próprias marcas têm que repensar em registrar as suas criações para depois não terem embargos, vá lá, de boca, quando vêem as suas criações copiadas ou até serem lançadas primeiro no mercado do que elas próprias. O que acontece, por exemplo, nos desfilos em que são apresentados seis meses antes, por vezes há marcas low cost que rapidamente conseguem aceder a essa informação e apresentar o produto muito antecipadamente, até mais cedo que as próprias marcas. Ora, isso é algo que eu, acho que nós perdemos aqui uma oportunidade boa com a pandemia em que os desfilos passaram praticamente todos a ser apresentados de forma digital e alguns até nem foram apresentados e podíamos ter feito algo semelhante a apresentarmos a coleção em logo, ou seja, no dia que apresentássemos a coleção, essa coleção já estaria à venda, tanto online como em lojas físicas e a partir daí iríamos evitar muitos problemas em termos de cópias futuras. Infelizmente, o calendário da moda mantém-se. Eu tentei, com a minha pouca influência, mas alguma, tentar dar a volta a isto, mas de facto é um mercado que não se compadece destas coisas e de facto voltamos ao mesmo critério de apresentar as coleções mais cedo. Ora, isso acarreta realmente uma grande responsabilidade das marcas de protegerem o seu ADN, principalmente. Uma das razões também pela qual nós não existamos tantos modelos e desenhos será também pela parte sazonal do calçado em que 6 em 6 meses temos que recriar uma coleção totalmente nova. É claro que há modelos que cada vez mais as marcas se apresentam época após época, como sendo o clássico da própria coleção e faz todo sentido e de facto nesses aí é que acho que podemos apostar e apontar baterias para protegermos esses produtos. Porque tudo o resto depois acaba por ser muito relativo, porque eu posso apresentar um produto muito diferente, muito diferenciado de todos, mas que facilmente pode ser copiado, mas darem a volta de outro sistema. Dou um exemplo concreto, por exemplo, a Gucci lançou há alguns anos atrás uma ocasião aberta atrás, em que houve uma série de cópias, uma série de colunagens, mais digamos assim, ao pormenor. Há uma coisa que é copiar diretamente. Outra coisa é um conceito de moda, uma tendência que foram eles de facto que a criaram e que praticamente foi transversal logo a seguir. Todas as marcas resolveram apresentar à sua forma, à sua maneira diferente de pensamentos, mas apresentar o mesmo conceito de sapato. Acho que aí é uma forma de interpretarmos a moda e de, vá lá, é uma cópia não tão agressiva como aquela que é feita hoje em dia por determinadas marcas low cost, como eu referi há pouco, acabam por desvirtuar todo o conceito da moda, inclusivamente apresentando tendências fora do seu tempo, completamente. E isso acho que só prejudica a moda, sem dúvida. Muito obrigada. Eu gostava de lhe perguntar se acha que essa questão, ou seja, toda esta questão da sazonalidade da moda não se coaduna com o processo de registro dos produtos por desenho a um modelo, porque no fundo vamos estar a proteger um determinado produto por um período de 25 anos, quando na prática esse produto vai estar no mercado... Tão pouco tempo. Tão pouco tempo, exatamente. E portanto se acha que esse também é um dos aspectos que contribui para o facto dos criadores não terem muito interesse pela modalidade, e outra questão também é se acha que mesmo protegendo, depois na prática é mais difícil provar a infração daquele direito do que é, por exemplo, provar a infração de uma marca? É sim, provar a infração de uma marca acaba por ser mais fácil. Um modelo, de facto, concordo consigo plenamente. Acho que, tendo um produto que muda completamente de estação em estação, que é o caso do calçado, na moda em geral, portanto, torna este conceito um bocado complicado para os designers. É algo que se calhar temos que mudar o chip nos designers e tentarmos... Porque um designer quando começa a criar, e eu falo por mim, acabamos por pensar só na coleção, pensamos também no marketing, e acho que o marketing aqui é fundamental, no aspecto de sermos os primeiros a apresentar um produto nas redes sociais, talvez acabamos por ganhar mais com isso do que propriamente registarmos um modelo dessa forma, porque quem é que vai à frente ilumina duas vezes, como se costuma dizer. E, de facto, as redes sociais têm essa grande vantagem de podermos apresentar um produto em primeira mão e, de facto, ficar como um selo da origem do seu produto e do seu criador. Falando nessa... o Luís Onofre referiu aqui também outras questões que me parecem interessantes, nomeadamente como a questão da pandemia alterou a forma como o setor trabalha e houve uma deslocação, digamos assim, das práticas habituais do setor que tradicionalmente eram feitas ao vivo e passaram a ser feitas de forma virtual. Gostava também de saber a sua opinião sobre como é que esta pandemia também está a afetar a forma de se consumir, ou seja, e que estratégia é que a indústria do calçado tem para estas novas formas de consumo que são feitas sobretudo na internet, recorrendo muito, por exemplo, à realidade aumentada, para proporcionar ao consumidor uma experiência de consumo em que ele quase que consegue experimentar virtualmente os produtos ou passear virtualmente dentro de uma loja. Como é que vê a potencialidade de ferramentas como estas e o seu grau de aplicabilidade também ao setor do calçado? Obrigada. É sim, Francisco, isto, de facto, a evolução nestes últimos meses do comércio online e a mudança do paradigma do consumo tem sido brutal. E, de facto, estas novas tecnologias, até o que estamos a utilizar hoje como o Zoom, é, de facto, extraordinário e permite-nos chegar onde nunca chegaríamos e com o curto espaço de tempo. Há uma coisa que é essencial, que é o fator da emoção de ver o produto em logo, que é muito difícil de transmitir ao cliente final desta forma. E, de facto, tem havido e tenho o prazer de trabalhar com algumas empresas que estão na vanguarda, portuguesas, que estão na vanguarda da apresentação, por exemplo, dos showrums virtuais. Neste momento já estou a fazê-lo. Acabou de ficar pronto há cerca de dois, três dias o meu showrum virtual, em que é apresentado em 360 graus na totalidade da empresa e depois com uma password os clientes podem entrar dentro da coleção, por exemplo, agora, de 2021 de verão. O mesmo vou aplicá-lo também para a loja online, que, de facto, tem tido um aumento brutal. Nós tivemos quase um aumento de 120% nas vendas online. Em contrapartida, as lojas físicas tiveram quebras que chegam aos 40%, porque sem turismo as coisas não funcionam. Infelizmente é mesmo assim. Começa pelo turismo, depois o comércio e depois traduz-se na indústria. Ou seja, isto é uma cadeia que funciona toda em conjunto, onde quando um elo é quebrado, neste caso o turismo, afeta o todo. E por isso, de facto, o online é provavelmente a ferramenta mais importante que, para lá o calçado, a moda em geral tem para utilizar neste tempo de pandemia e tempos tão difíceis que temos pela frente. De qualquer forma, acho que é importante os designers poderem apresentar online. Podemos chegarmos hoje com uma boa apresentação. Convém rodearmos sempre de empresas tecnológicas que nos possam, ou que possam permitir uma abordagem ao produto o mais realista possível. Embora sabemos que atualmente isso ainda é muito difícil, mas já é possível fazer coisas muito interessantes e que, de facto, fazem a diferença e poupam-nos muito tempo, tempos de viagem, tempos que são úteis, para, por exemplo, podemos criar novos produtos e produtos diferenciados. Muito obrigada pelos seus inputs para esta discussão. Eu gostaria de abrir aqui agora um pequeno espaço de debate em que convido também os nossos outros dois oradores, Ana Bargarida Ferreira e João Bernarda, para comentarem, se assim o entenderem, estes temas que fomos abordando até o momento. Não sei se, ou para colocarem alguma questão, se tiverem. Muito obrigada. Obrigada. Eu aproveito sempre para alguma conversa e, por isso, não sei se há questões das várias pessoas que estão também na audiência, eventualmente, não sei se poderia ser interessante, lhes dar espaço para fazer algumas perguntas. Começo, naturalmente, por agradecer, de facto, o convite e a possibilidade de estar aqui, em termos pessoais como institucionais, tenho que começar por aí também. Também cumprimentar, naturalmente, todos os colegas de painel. É um prazer vos conhecer e podermos estar aqui a conversar sobre o tema e, naturalmente, dar os parabéns pela relevância do tema. Sou altamente suspeita, sou absolutamente apaixonada por design e por inovação. Mas, ainda assim, todas as questões que aqui têm sido colocadas me parecem da maior pertinência e, portanto, é bom podermos pensá-las em conjunto e, se possível, fazê-las evoluir para bem de todos, do país, etc., parece-me lindamente. Tenho, assim, duas questões que me vieram automaticamente à cabeça na sequência das duas intervenções. Primeiro, eu trabalho há muitos anos, e perdoem-me os tics académicos, etc., há muitos anos em design e inovação, trabalho e investigo sobre estes tópicos. E uma das coisas que, em termos dos processos de inovação, que estudei, que trabalho, é que, de facto, em grandes processos de transformação e inovação, por hábito, aparece primeiro a emergência de novos produtos e, na sequência desses novos produtos, isto muito nem transições de ciclo, por exemplo, vêm depois as inovações do processo, assim como uma lógica sequencial, de alguma maneira, apesar de qualquer das práticas impactar a outra, naturalmente. E achei muito interessante porque o comentário da Gracinha foi exatamente um bocadinho ao contrário do que eu estaria à espera neste processo de afirmação do design de interiores. E a minha reflexão imediata foi, de facto, nós temos aqui um trabalho de casa grande a fazer na afirmação e na cultura do design e de uma prática de empreendedorismo e de correr riscos e da afirmação internacional, com certeza. E, de facto, eventualmente o que eu depreendi, mas também compreendo perfeitamente, é que o processo que nós estamos a fazer é um bocadinho ao contrário. Ou seja, nós estamos a ir, primeiro, pelos processos, assumindo o exercício da marca mais como um exercício de afirmação organizacional e processual e depois, então, num segundo momento, da afirmação dos produtos dentro desse... Penso, deixámos de ouvir, Ana Margarida Ferreira. Não sei se a ligação caiu. Está a ouvir-nos? Eu acho que não foi só a professora Ana Margarida, acho que também... A Gracinha Viterbo também... Oh, Francisca, eu aproveitaria agora este momento em que as nossas colegas ainda estão para fazer aqui uma nota ao Luís Jonofre relativamente à questão que referi muito bem do caráter sedonal, de facto, dos sapatos e de, por isso, não haver, muitas das vezes, interesse na proteção. Mas gostaria só de deixar uma nota que fala por si só. O pedido de registro, em termos de custo, até 5 produtos ou objetos, custa 107 euros. Repare, o primeiro que a gente quer, isto é, nós falávamos que a duração máxima de um desenho modelo, poderá ser 25 anos, mas os períodos são de renovação de 5 em 5 anos. Portanto, poderá ser uma estratégia sua a ponderar, ter só um primeiro quinquenio, e repare que se for a consultar a tabela de taxas do INPE, o primeiro quinquenio, portanto, isto é, os primeiros 5 anos estão incluídos na taxa do pedido, nestes 107 euros que eu disse que inclui 5 objetos, e não paga nada durante 5 anos. Portanto, isso poderá responder à sua preocupação de ser um caráter sazonal e não estar a querer investir, portanto, se fizer só o pedido, pagando só 107 euros e abrangendo 5 diferentes variantes dos sapatos, tem a proteção durante 5 anos. Se calhar será isso muito mais vantajoso do que depois investirá em infringement, em ações do tribunal de litigância. Queria só deixar esta nota para a sua reflexão. Muito bem. Entretanto, as nossas colegas já estão com o som e o calmo outra vez, foi só mesmo para aproveitar este tempo. E eu peço imensa desculpa, não faço a mínima ideia do que aconteceu, porque não tenho sequer aqui indicação, mas pronto, seguindo e pedindo desculpa por estas questões técnicas que acontecem. E assim, portanto, fiquei com essa, achei curiosa essa situação e acho que pode traduzir algumas questões contextuais que também penso que os processos de registro no contexto nacional devem considerar, não é? Particularidades de cada país associada à sua cultura e pode ser interessante. Traz complexidade ao processo, com certeza, mas pode ser interessante. A outra questão, penso com a questão de, portanto, de justificar ou não fazer o dito registro do modelo ou de design, não é? Que foi agora no fim apontado, dado de facto o espaço curto de comunicação, apresentação, criação. E registrei uma ideia que me parece, de facto, e que também cada vez nos apercebemos disso, mas que tem que trazer também uma adequação das práticas e das leis, com certeza, que é a questão, de facto, da aceleração do processo de design, desde o processo de criação, teste e comunicação, não é? Que vem, que é agora altamente acelerado pelas tecnologias digitais. E se, por um lado, isso, quer dizer, que trará muitas vantagens, com certeza, nomeadamente nestas questões da proteção, e que penso que, e depois eu terei oportunidade aqui de duas ou três considerações aqui no meu tempo, que penso que passará-nos necessariamente por olharmos o processo de design e os seus produtos numa maneira um bocadinho mais aberta, com uma perspectiva um pouco diferente e, segundo o meu entendimento, já bastante mais holístico, ou seja, não ver de maneira tão segmentada, ou eu ter que somar os três processos de registro, mas vê-lo como um todo e como layers, que todos eles fazem sentido na afirmação de produtos e marcas de design distintivos, com impacto económico e no contexto internacional. Muito obrigada pelas suas observações. perguntas, não sei se a Gracinha Viterbo quer também comentar, eu aproveitava também a oportunidade já agora para lhe pedir, e já que se falou também destas novas tendências do consumo e da importância do online, de lhe perguntar também qual é que tem sido o impacto das novas tecnologias no seu sector, nomeadamente os catálogos de realidade aumentada, os showrooms virtuais, e como é que todas essas ferramentas estão a transformar as experiências de consumo, por um lado, e por outro também a alterar a interação das pessoas com os próprios espaços. muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ana Margarida, eu acho que foi, ficou mesmo aí num tema importante, e ainda bem que reparou, porque foi uma das coisas que eu mais notei foi nesta pergunta que me fizeram quando me mandaram os quadros e os números, das coisas virem invertidas, quer dizer, na minha perspetiva vinham invertidas também, porque dentro da minha indústria foi o que aconteceu realmente, foi as marcas crescerem primeiro, eu acho uma razão de autoconfiança nacional das marcas, não é, de estarem a ser criadas, e a criatividade estar a ganhar valor, a criatividade portuguesa, e daí, a partir daí, com essa confiança, a criação da peça e do design se fortalecer, por isso, dentro da minha indústria foi claramente o que aconteceu na realidade. Agora, eu, para responder que acho que aconteceu-me exatamente a mesma coisa do que Luís mencionou, acho que nesta fase Covid, a tecnologia veio aumentar e ajudar muito a exposição e os números a nível digital, e a decrescer a nível físico, em termos de loja, não é, em termos de produto. Depois, e eu acho que neste momento o lado de tecnologia é um dos maiores atributos, não é, todos sabemos isto, a nível de qualquer indústria, não é, e poder haver um investimento no lado tecnológico, empresa a empresa, faz toda a diferença neste momento a nível de sucesso de vendas ou de sucesso de mercado. Por isso, eu acho que, eu, por exemplo, não respondi há bocado, eu não registro, normalmente, as peças que desenho, e a maior parte dos projetos que faço são personalizados, por isso, até há peças que não volto a desenhar, que são só para aquele cliente, não é, que são só para aquele projeto, mas o projeto em si acaba por marcar uma tendência que depois, será que podíamos registar um projeto, não é, quer dizer, isto para mim é uma coisa que, dou um exemplo, eu fiz um restaurante na Ásia, que eu já havia replicado em Portugal, e, obviamente, eu não registrei o projeto, não é, é uma marca completamente diferente, de um restaurante completamente diferente cá, quando eu o vejo igual, quer dizer, não há nada que me proteja da criação que eu fiz, que era completamente original. Todos nós temos esta questão das tendências, sim, somos todos influenciados, isto desde o princípio da história, não é, as modas, as tendências, mas, a partir do que é que é a tendência e o que é que é a criação original? A partir do momento onde há uma criação original, mesmo que seja influenciada por uma tendência, ela deveria poder ser registrada, a título de projeto também, por exemplo, com este caso do restaurante que eu estou a falar. Isso eu acho que é muito importante ser adressado, não só o design enquanto peça, mas o design enquanto projeto, enquanto ideia de uma loja, de um restaurante, eu ouvia há bocado uma coisa muito interessante que nem sabia que se podia registrar o layout das lojas, até fiz aqui um apontamento para ir investigar um bocadinho mais sobre isso, eu, por exemplo, não sabia. Portanto, daí, ao passo de registrar um projeto, pode ser interessante pensar nisso também. Muito obrigada, Gracinha. Francisco, até não respondi a alguma coisa que me disse, eu deixo-me levar pelas ideias, diga-me. Não, não. Muito obrigada, agradeço os seus comentários e fico muito contente que tenha mencionado essa questão do desconhecimento, no fundo, que às vezes existe, relativamente às possibilidades de proteção que são oferecidas pela modalidade dos desenhos ou modelos. Pegando precisamente nesse assunto, gostaria de me dirigir a Ana Margarida Ferreira e gostava de lhe perguntar, tendo em conta precisamente a importância da criação para a promoção da inovação, saber se esta questão da proteção da propriedade industrial é abordada do ponto de vista curricular e se os estudantes estão sensibilizados para a importância da proteção da criação. Uma segunda questão que também gostaria de colocar e que tem a ver com a emergência também de novos produtos e a importância que o digital tem vindo a ganhar. Eu queria perguntar-lhe, enquanto especialista em design do produto, qual é a sua visão sobre o modo como a lei define o conceito de produto. De acordo com o artigo 174 do Código da Propriedade Industrial, um produto designa qualquer artigo industrial ou artesanal. Esta definição legal implica, na prática, que qualquer criação que não possa ser considerada um artigo industrial ou artesanal fica excluída de proteção. E neste contexto, tendo ainda a tendência de desmaterialização dos produtos e do consumo de que temos vindo a falar e ao aumento da importância relativa do design de produtos digitais e virtuais face aos produtos físicos. Até que ponto é que faz sentido uma categorização desta natureza com referência a artigos industriais e artesanais? E até que ponto é que poderá ser o próprio enquadramento legal desta modalidade que acaba por ser um fator de desinteresse dos criadores por esta via de proteção? Muito obrigada. 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 Eu agradeço também o desafio. São todas questões, em primeira, sem uma resposta única, diria eu, não é? Esta é uma questão que depende muito das perspetivas, vou dar a minha, não é? Fruto de alguns anos de estudo e de conversa com muitos estudantes sobre isso. Começo pela primeira, como faz sentido, em relação ao seu conhecimento sobre estes assuntos e como eles são abordados no contexto académico, o IAD em concreto. Portanto, são, diria que já o foram num registro mais formal, ou seja, enquanto unidade curricular que abordava claramente estes tópicos, agora não é, mas, no curso de design, mas diria que indiretamente e formalmente obrigatoriamente. Porquê? Porque, de facto, os alunos, e eu dou aulas na licenciatura, nos mestrados, nos doutoramentos, e se pensarmos em particular nos alunos do terceiro ano, portanto, a terminar as suas licenciaturas, que eu espero que estejam aqui vários nesta audiência. E, ao nível dos mestrados e dos doutoramentos, é que eu estou a pensar em exercícios de projeto, mas também em exercícios de investigação por projeto para arredondar neste processo de inovação. Estas são questões que se colocam obrigatoriamente, quer dizer que são importantes e que, de uma maneira direta ou indireta, na maior parte do caso, diria até direta, porque nós temos muito uma cultura de proximidade com as empresas, com a sociedade, penso que esse é um fator claramente distintivo do IAD e, portanto, desde sempre promovemos essas relações de parceria, de trabalhos colaborativos e, de facto, fazemos questão que os nossos estudantes estejam envolvidos nesta realidade concreta prática. E, portanto, é uma questão que depois resulta imediatamente dessa prática de projeto entre a reflexão de qual é a parte conceptual que me compete, qual é a parte que diz respeito ao contexto das empresas, como é que se distribui este exercício intelectual, etc. Portanto, que os alunos, que os estudantes estão sensíveis para a matéria, eventualmente alguns, talvez no fim das suas licenciaturas, essa ainda não seja a questão que mais os assola, não é? Provavelmente estão mais preocupados se vão conseguir apresentar todo o seu talento nas suas práticas profissionais, mas depois, quando elas começam a verificar, essas questões colocam-se sem dúvida nenhuma. Portanto, haverá com certeza trabalho de comunicação, de promoção, de sensibilização para essa importância? Tenho a certeza que sim, não é? Mas diria que, num sentido genérico, eles sabem qual é a matéria e sabem que isso é importante para a defesa da sua prática profissional. Também tenho poucas dúvidas. Saltando para o segundo tópico, que me parece um desafio ainda maior, deixe-me dizer que as minhas reflexões também são múltiplas e vou em várias direções, isto deve ser assim, diria que vantagens e vantagens do processo criativo, mas consegui mais ou menos sintetizá-las em cinco questões de base e que depois redundam em dois desafios para o ENPI ou para o novo redesenho legal, que me pareceu interessante e que podemos voltar a reunir-nos, quem sabe, para esse debate. E a primeira assenta precisamente com a definição, e agora perdoem-me, mas tenho que entrar aqui no meu território mais científico, que é na própria definição de design e de produtos de design. Ou seja, posso dizer que hoje o meu entendimento é muito para além desta visão mais restrita dos produtos, portanto só de produção industrial ou artesanal, portanto assenta essencialmente essa classificação no processo de produção, quando hoje de facto tudo isso está em franca revolução, hoje e sempre. Mas acima de tudo o próprio conceito de design hoje já é muito mais aberto. Primeiro, a questão que há pouco já foi aqui aflorada, que nós entendemos de facto o design em dois territórios diferentes, portanto um nos produtos de design, no que resulta desse processo, mas acima de tudo como o valor que assenta do processo intelectual que é desenvolvido para a criação desses produtos. e portanto a primeira coisa, aliás hoje deu-se um nome para facilitar esse entendimento, que é o conceito do design thinking, que é pôr o enfoque precisamente no processo de criação como distinto do design apresentado e só colado por assim aos produtos. De qualquer maneira, de qualquer maneira, compreendo que num processo de legislação e portanto de definição seja mais fácil pôr o enfoque e o fator distintivo e de classificação nos outputs dos processos e portanto nos produtos que resultam deste processo. Compreendo perfeitamente essa necessidade. Aí, não vos ajudando no imediato, o que é que eu posso dizer? Nós no fundo definimos o design como um processo criativo que redunda desejavelmente necessário sucesso na criação de novos produtos, sistemas ou serviços ou sistemas. E portanto só esta concepção abre em muito esta ideia de como é que eu classifico só um produto que é produto industrial. Ou se estiver a falar de um serviço, não é? Ou se estiver a... E aqui de repente traz. Portanto esta é logo uma questão que obriga a de facto redesenhar a lei, aumentando de facto a maneira como se compreende o processo de design, que é muito mais aberto, é muito mais variado nos seus resultados. Depois, para além disso, associado esse processo e portanto tornando mais difícil aqui esta classificação, também se tem precisamente a ideia do design como um processo bastante plástico que permite ser redesenhado, redefinido à medida dos desafios que tem que enfrentar. ou seja, aqui numa perspectiva mais científica das áreas de conhecimento que se situasse num espaço híbrido um bocadinho entre as ciências sociais e as ciências exatas e que se vai apropriando os vários métodos necessários para simplesmente resolver bem em tempo útil, com qualidade, com inovação ao que se pretende. E, portanto, daqui resulta o quê? Resulta que, de facto, os seus Outfits podem ser muitos, múltiplos, variados, e isso também traz a riqueza do sistema, não é? E da afirmação profissional. Se associado a isso juntarmos que, por norma, estes processos se fazem através de equipes multidisciplinares, não é? Porque hoje os processos de design não ficam circunscritos só ao designer. Ou que esse entendimento, de facto, tem que ser feito de uma maneira holística ou sistémica, ou seja, por exemplo, aquilo que falávamos há pouco. Ou seja, eu tenho, de repente, a marca e dentro da marca um conjunto de produtos, processos, etc., que devem respeitar um conjunto de orientações de design para, por exemplo, a afirmação dessa marca de forma coerente no mercado internacional, não é? E mostrando também a coerência da própria organização nesses processos, sob pena de os produtos surgirem com avulsos sem identidade e, portanto, muito mais difíceis, de facto, de afirmar posteriormente. Ali é isso, uma última variável e que é a questão, precisamente, da realidade digital e da tendência da desmaterialização. Portanto, todos estes, diria, cinco fatores combinados fazem, de facto, a minha posição é que há aqui um trabalho em profundidade a fazer nesta redefinição atual, agora estou a chegar ao fim, atual da definição de design e dos seus produtos, naturalmente, sob pena de, de facto, eu não considero que haja desinteresse dos designers, o que eu acho é que pode haver duas coisas. Ou considerarem que não é isto, numa lógica mais de gestão, o mais relevante para fazer naquele momento. E, portanto, haver outras questões em termos organizacionais que são mais preponderantes para a afirmação, por exemplo, de uma organização, de uma empresa no mercado internacional. ou, de facto, não se refletirem naquela definição e considerarem que os seus produtos são muito para além do que acrescentarem, portanto, até o facto de serem redutores, diria que desmotiva, ter uma abordagem mais redutora, desmotiva este registro. E, portanto, eu penso que aqui, eu sei que, e peguei um pouquinho no princípio, se consideraria, por assim dizer, eu sei que esta questão da taxa de utilização do sistema e do próprio registro é só um indicador. As questões dos indicadores são sempre questões críticas, nós também vivemos isso em relação aos indicadores de produção científica, não é que temos que, para a FCT, para a Fundação de Ciência e Tecnologia, quando temos que demonstrar a nossa performance anual, mas ainda assim, de facto, os indicadores devem evoluir desejavelmente à taxa, ao ritmo da evolução dos tempos e do crescimento das áreas disciplinares e científicas. E, portanto, nesse sentido, não tenho dúvida nenhuma que somos um país muito criativo. Em termos de inovação, ainda há algum espaço que eu penso que ainda temos que dar na promoção do risco, etc., mas que tem que ser protegido, naturalmente, para que depois tenham devido retorno, não é? Porque, geralmente, sabe-se que os criadores são pessoas muito motivadas que fazem este tipo de atividade por paixão, mas, pronto, há outras considerações e, principalmente, se tivermos organizações, se tivermos pessoas a nível de responsabilidade que se têm que cumprir e, portanto, temos que, de facto, promover essas condições. A questão da ordem é muito pertinente e já é falada há muito tempo, de facto. Não sei se respondi, trouxe aqui, diria que mais desafios do que, eventualmente, ajudas na resposta. Nada disso, muito obrigada. Acho que deu uma perspectiva e um contributo muito interessante, especialmente para nós que estamos habituados a trabalhar estas questões, digo nós, os examinadores, os funcionários do INPE, que estamos habituados a olhar para estas questões de uma perspectiva mais procedimental e do cumprimento das formalidades e, portanto, é muito interessante e muito importante abordarmos aquilo com que trabalhamos todos os dias mas de uma perspectiva totalmente diferente e, de facto, a pergunta não foi indocente, precisamente porque a Comissão Europeia está a preparar uma revisão de toda a legislação europeia relacionada com os desenhos ou modelos comunitários e a definição de design é, precisamente, um tópico que vai ser alvo de uma grande reflexão e talvez de bastantes alterações e, por isso, também a relevância de todas as questões que abordou aqui hoje e que nos deixam já com muitos caminhos e muitas hipóteses de exploração. Um dos elementos que referiu e no qual gostaria de pegar falou, precisamente, nesta questão do conceito de produto assente no processo de produção, ou seja, que a própria definição de produto advém da forma como ele é produzido. E essa questão é muito interessante e faz aqui um pouco aponte com as perguntas que gostaria de colocar a João Bernarda e que têm a ver com o conceito e a tecnologia da impressão 3D e os desafios que ela coloca à capacidade do sistema de propriedade industrial em dar resposta a formas não convencionais de criação e desenvolvimento de produtos. Se, na sua opinião, os impactos da fabricação aditiva, ou seja, quais serão os impactos da fabricação aditiva no mercado, na própria democratização do design e na capacitação das comunidades. E, por fim, fazer-lhe também uma pergunta no sentido de saber se a própria impressão 3D poderá ser uma ferramenta ao serviço do design colaborativo no setor social. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste debate com profissionais de renome e parceiros da Universidade, já com muita experiência na área. Eu, da minha parte, no que toca ao setor social, que é a área que eu me especializei no meu doutoramento, posso começar por aí, por dizer como é que é visto o design ainda no setor social. A experiência que eu tenho tido, o design ainda é visto como uma atividade que está focada na resposta a serviços de apoio à marca. Ainda não está totalmente integrado no desenvolvimento de processos e projetos de intervenção, ou seja, de todas as organizações ou associações com quem eu colaborei, o design ainda só era visto como respostas de apoio à marca, por aí, relativamente à impressão 3D. Primeiro, relativamente à proteção do design, uma coisa que também, um fator muito importante, foi que o facto de ter desenvolvido projetos que depois foram patenteados e registados, permitiu que outros parceiros aceitassem integrar o mesmo projeto e desenvolvessem e aplicassem esse projeto com os seus utentes e com os seus pacientes. Portanto, foi um fator de motivação para a sua aceitação. Agora, relativamente à impressão 3D, a impressão 3D, no que toca ao design, da minha experiência, permite ter uma visualização muito mais rápida e uma perceção dos projetos com uma maior rapidez. E daí, podermos fazer acertos e perceber eventuais melhorias que se podem executar ao produto que estamos a desenvolver. Portanto, e consequentemente, ao fazer essas melhorias, diria em casa, eu tenho uma impressora 3D em casa e os projetos que eu faço, eu produzo à escala numa impressora 3D e consigo tirar algumas dúvidas e esclarecer-me rapidamente se estou a optar pelo melhor caminho ou não. Portanto, outro fator importante é essas melhorias que são feitas em termos de projeto, permitem também que o próprio projeto fique mais bem preparado para a sua industrialização. Portanto, esse fator também é importante. Outro ponto que é importante dar destaque é a própria independência na criação e materialização das ideias. Eu, para materializar qualquer ideia que faça, não preciso de ir a um fornecedor, que normalmente até estão habituados a uma produção em massa e que talvez não tenham, diria, tempo para ideias de um designer independente ou de um pequeno projeto que pode vir a ser um grande projeto e o facto de ter a impressão 3D permite-me eu desenvolver a minha ideia e ir apresentar a minha ideia e implementar a minha ideia mesmo que, mesmo que mais tarde, até possa vir a ter sucesso e haver a produção em massa, mas numa primeira fase a impressão 3D é muito relevante nesse sentido. Também, importante no que toca aos custos, quando estamos a falar de marketização, de um protótipo, se eu utilizar a impressão 3D, consigo reproduzir a minha ideia, desenvolver, materializar, com custos relativamente reduzidos. Porque o rolo de uma matéria-prima para uma impressão 3D não tem custos muito elevados, digamos assim. A rapidez, a própria rapidez da produção permite também ter uma noção do impacto que esse produto tem no público-alvo e rapidamente renovar e redesenhar a ideia para construir uma ideia que esteja dentro das expectativas do público-alvo. Ou seja, o facto da rapidez da impressão 3D permite que eu rapidamente altere de acordo com as expectativas ou o feedback dos utilizadores ou, no meu caso, trabalhei com especialistas de saúde, me tenham dado esse feedback para eu melhorar o produto que desenvolvi em benefício dos utentes ou dos pacientes. A questão do design no fator social começa por ser, portanto, o facto de estarmos a desenvolver colaborativamente os projetos não só passa a capacidade do design enquanto serviço, mas também passa às capacidades do design enquanto construção de projetos no sentido da própria inovação social. Portanto, a ideia passa por o design não ser considerado como um elemento externo à organização ou ao cliente, mas, falando no setor social, mas algo que deve estar integrado na própria construção dos projetos. Relativamente ao serviço do design enquanto ação colaborativa, quando integrei o design em alguns parceiros que o IAD tinha na sua rede de parceiros, principalmente ali na Junta, foi possível, através da Comissão Social de Freguesia, começar a perceber onde é que o design faria sentido. Visto que a minha área era a ação social e a intervenção social, comecei a criar contatos com unidades de intervenção social, cujo enfoque eram as comunidades vulneráveis, portanto, idosos, essencialmente, e não só, outro tipo de comunidades com problemas, sem abrigo, portanto, e aí foi possível começar a desenvolver algumas ideias e começámos-nos a reunir, eu e os agentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, e progressivamente fomos cocriando ideias e projetos para implementar nas suas intervenções. Portanto, a parceria é um fator essencial para a integração do design no desenvolvimento de projetos inovadores no setor, e também o facto de isso ter acontecido permitiu que outras organizações, ao recolher informação sobre os resultados destes projetos, permitiu assim a expansão da própria colaboração e da própria evolução do projeto no setor social. Portanto, vai tudo evoluindo de acordo com o feedback que vamos tendo de todas as colaborações que vamos conseguindo obter. Muito obrigada pela perspectiva que nos deu sobre a tecnologia de impressão 3D, quais é que são os benefícios que traz, e de facto como ela pode ser muito mais do que uma forma de produzir produtos em casa, não é? E muitas vezes como pode ser utilizada ao serviço da comunidade, não é? Porque com uma impressora 3D, se calhar algumas populações vulneráveis que poderiam não ter a capacidade de adquirir certos produtos, ou até de os encomendar ou de os mandar fazer, precisamente como focou, muitos dos fornecedores estão focados em fazer produtos em massa, e às vezes até só têm preços a partir de determinadas quantidades, como a própria impressão 3D pode ser uma ferramenta de empoderamento das comunidades e que lhes permite ter acesso a produtos que se calhar de outra forma não teriam. Não sei se concorda. E não só a produtos, mas o próprio desenvolvimento das suas ações pode facilitar essas ações que eles no dia-a-dia não conseguem executar. Portanto, o facto, vou dar aqui um exemplo muito rápido, que até existe já há soluções, o facto de haver algum paciente com uma determinada deficiência, digamos assim, que não permite locomoção de uma determinada maneira que facilita a sua alimentação, hoje em dia há muitos produtos que são gerados e produzidos, personalizados à pessoa. Portanto, não significa que seja algo só em massa, mas também possível de personalizar ao utente com a sua necessidade específica a baixo custo. Portanto, eu encontrei uma série de situações, principalmente no caso da APCL, que é a Associação Portuguesa de Paralelosia Cerebral, há uma série de pacientes e utentes com determinadas características e há uma série de produtos que podem ser desenvolvidos totalmente adaptados àquela pessoa, sem que seja algo em massa. Portanto, é possível gerar estes produtos específicos para determinadas utentes com características ou determinados problemas específicos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostava também de, agora neste momento, gostava de abrir novamente espaço para debate e discussão, gostava de perguntar aos nossos oradores, nomeadamente à Gracinha Viterbi ou Luísa Onofre, se a tecnologia de impressão 3D também é uma tecnologia que se esteja a desenvolver nas vossas áreas de trabalho e abrir também espaço para que os comentários que tenham a fazer relativamente às intervenções dos nossos dois últimos oradores e também convidados a nossa audiência a se quiser fazer alguma pergunta aos nossos convidados, para tal escrevendo no chat ou então utilizando o sistema de levantar a mão. Muito obrigada. Obrigado. Eu acho que passaria à Gracinha primeiro as senhoras. Eu, Francisca, pessoalmente, diretamente na minha empresa nós não usamos, porque eu dou muito, muito, muito valor e, aliás, tenho feito um grande esforço, pelo menos nos últimos 10 anos, dos 20 da minha carreira, a focar muito em elevar o lado do artesão e o valor do artesão e o feito à mão. Por isso, para mim, é uma missão minha, dentro da minha indústria, valorizar não só o artesão, mas sobretudo o artesão português. Por isso, acho que temos artes que não podem morrer e luto para que elas não, dentro pelo menos dos projetos que faço, não morram. Por isso, eu, pessoalmente, estou muito focada no lado das mãos. Mas sei que na minha indústria há muitas pessoas que sim. E, portanto, obviamente a tecnologia está aqui, não se vai embora, só vai ficar cada vez mais presente. Acho que, como o João estava a dizer, obviamente ajudam o processo e acho que isso é fantástico, porque há muitas coisas que estão a fazer que não se fariam se não houvesse a tecnologia. Portanto, acho que é, sem dúvida, é necessária. Agora, eu, pessoalmente, não, não uso. Ora, da minha parte, eu acho que é uma ferramenta fundamental hoje em dia. Já a utilizamos há bastante tempo, principalmente na prototipagem do modelo. Desde saltos, as solas, que antigamente teriam que ser abertos moldes, que eram bastante dispendiosos e que, neste momento, há materiais, inclusive, que se podem imprimir de várias flexibilidades, um dos mais maleáveis, outros extremamente duros. Inclusive, fala-se muito no 3D, também, para a customização. Acho que isso vai passar no futuro por isso. Agora, concordo plenamente com a gracinha, quando diz que, de facto, o end-made acaba por ser fundamental. E eu acho que, no futuro, com tanta tecnologia, a mão de obra, o end-made, vai ser altamente valorizado nos produtos de alta gama, ou como queremos chamar. Um produto que seja feito à maneira antiga, da forma clássica e como era feito pelos nossos anos passados, vai ser altamente valorizado. Isso eu tenho a certeza que, no setor do calçado, vai ter um impacto bastante grande. É claro que a tecnologia tem que estar sempre presente aqui, e que nos possa permitir, por exemplo, fazer mais rapidamente as amostras, fazer uma pequena produção, uma série limitada, que provavelmente não conseguiremos fazer, colocando isto de uma forma industrializada. Portanto, é uma ferramenta para nós, neste momento, muito útil e necessária e dispensável. Muito obrigada, Luísa Onofre. Eu não sei se mais algum dos nossos oradores quer comentar. Se não, vejo que tenho aqui três perguntas dos nossos participantes. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Eu teria algumas notas, mas proponho primeiro ver as outras perguntas, porque acho que também é interessante abrir o debate, precisamente. Ok. Ok. Ok, com certeza. Então, eu tenho aqui Nuno Salial, a quem peço para colocar a sua questão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu começaria por cumprimentar a minha colega, Ana Magirida Ferreira, e mandar um abraço para o Luís Onofre. Não conheço pessoalmente a Gracinha Viterbo, nem o João Bernarda, mas eu fundamentalmente gostava de dizer uma coisa. O design, para mim, é um método projetual à dimensão humana. E vocês todos falaram de coisas que são extremamente importantes. Ah, desculpe, e porquê? Porque eu acho que esta definição é uma definição muito curta, perfeitamente compreensível, seja por quem for. E começaria por falar justamente para a nossa colega Viterbo. Ana Magirida tocou no assunto, mas, e muito bem, resolveu deixar ficar o assunto para outras mãos. Criação de uma ordem. Desde 2003, que eu corro para a Assembleia da República, que eu corro para, e a Ana Magirida sabe isso, será a minha testemunha, se me permite, e que corro para o Governo, e que corro para o Ministério da Economia, que corro para tudo quanto é lado, para tentar criar, efetivamente, uma ordem. Só através da ordem é que nós conseguimos atingir um nível daquilo que é necessário. Consegui, acho que, ultrapassar o estigma que existia na área da moda, em que uma pessoa, em Portugal não existiam cursos de moda, mas a criação da ordem implica que logo no início se reconheçam, não é dar uma licenciatura, mas que se reconheçam as pessoas que estão a trabalhar na área. Acho que conseguimos ultrapassar isso. E em 2008, há um partido que, efetivamente, me pede para me dar as bases para criação, na altura, chamava-se colégio ou algo do género, para criação do colégio de design. Assim fiz. Isto foi feito num comboio de Lisboa para o Porto, enviado para Lisboa. Chegou a sair a discussão, só que chegou-se à conclusão que todas essas formas iam acabar e que ficava apenas o organismo-ordem. Evidentemente que depois disso há uma legislatura nova, tentei que essa legislatura nos ajudasse, peço desculpa, e quando digo me, estou no nos, a que se criasse, efetivamente, a ordem e nem pelo facto de ter feito uma exposição na Assembleia da República em 2017, em que o objeto de entrada, os objetos de entrada eram os bancos do Airbus, reparem bem, com materiais fabricados em Portugal, que vão para a Irlanda, é metido em cima do alumínio e depois metido nos aviões, e nem assim a Assembleia da República entendeu, ou percebeu, que o design é uma peça fundamental na economia, e que nós temos 27 mil ou 28 mil designers em Portugal licenciados, respeitando aqueles que têm currículo e que não são licenciados, cedo a atenção, este pronóstico é muito importante, e nem assim reconheceram que efetivamente nós precisamos de uma ajuda, nós precisamos que de uma vez por toda, não só no Ministério das Finanças que já foi conhecido, como na profissão, como nessa brincadeira toda, precisamos de uma ajuda para termos efetivamente uma unidade coesa que ajude o INPE, que ajude o Estado, que ajude a economia, que ajude o Luís, a Ana, Ninho, o João, etc., a percorrer essa carreira. Por último, queria apenas dizer uma coisa, não concordo que o produto seja apenas industrial e artesanal. Cuidado, porque o design já não é aquilo que se dizia nos anos 50, forma-função e todas essas brincadeiras que foram muito corretas na altura. Tudo evoluiu. Reparem que o João Bernarda fala em quê? Fala em design social. Por exemplo, o João peço-lhe desculpa de pegar nesse ponto. Certo? Portanto, o design já ultrapassou isso tudo. Já está num nível completamente diferente e efetivamente aqui não funciona. Para acabar, eu também já tive esse problema. Há um belo dia que eu entro numa empresa multinacional e olho para uma peça lá em frente que era, no fundo, uma peça que eu tinha feito, mas que me tinha esquecido de dizer que podia levar plástico e tal. Quadrado. Falei com essa empresa, mandei-lhes uma carta gestada e para mim a grande surpresa, passado uma ou duas semanas tinham retirado a peça das lojas e tive uma carta extremamente simpática a dizer que lá não sabíamos. Um grande abraço, acabou. Muito obrigado pelos seus comentários e pela sua intervenção. Eu gostaria de perguntar aos nossos oradores se alguém quer comentar. Obrigada. Eu não sei se há outras questões, eu tentava recuperar um bocadinho o tema da questão da produção das tecnologias, não sei se ainda é oportuno dado o tempo, deixar a vossa consideração. Então, eu se calhar, tendo em conta que a hora também já vai um pouco avançada, eu se calhar passaria a palavra aos outros dois participantes para colocarem as suas questões e depois no final daria oportunidade de resposta a quem se quiser pronunciar se concordarem com esta abordagem. Ok, então vou pedir por favor Nuno Cruz que coloque a sua questão. Obrigada. Boa tarde, ouve-me. Por favor, sim, Nuno Cruz, por favor. Desculpa, não estava ligado. Começo por facilitar o IMPI por mais estas conversas que são sempre tão interessantes e naturalmente por felicitar os oradores portanto enquanto profissional na área da propriedade industrial gosto sempre de ouvir digamos a outra parte da criação que neste caso são os designers que poderiam ser os inventores no caso das patentes. Foi aqui referida uma questão muito relevante pela Gracinha Vitero que tem a ver com a questão digamos a dicotomia entre tendência ou digamos conceito ou então a criação original ou obra concreta. Pois sabemos que efetivamente o que é protegido não são digamos conceitos ou tendências mais abstratas mas efetivamente portanto as criações intelectuais e as criações originais enquanto obras concretas e aí deverá de facto enfim em meu entender fazer-se uma distinção entre aquilo que efetivamente vale a pena proteger e aquilo que em princípio serão digamos tendências que à partida deixaremos ao mercado para também no fundo segui-las não digo copiá-las mas digo segui-las sabendo também que há também uma proteção que se requer apenas com o ato da criação que é por via do direito de autor mas a minha experiência enquanto nomeadamente na área de litígios é que quando temos efetivamente um design original claramente que vale a pena pensar na proteção via desenha um modelo e é tanto mais assim quando falamos num design numa perspectiva de replicar uma coisa pode ser por exemplo um interior de um restaurante que se considera quase como uma obra única proteção do direito de autor aí verifica-se com muita força mas sempre que pensamos em design com vista por exemplo a replicar para uma linha de restaurantes claramente a minha experiência enquanto enfim enquanto litigator em tribunal claramente aponta para a grande vantagem em registrar porque isso depois em tribunal as vantagens enfim as vantagens da proteção são por mais evidentes e é em tribunal que se vai ver efetivamente se o desenho ou modelo tem ou não a novidade e tem ou não validade portanto enfim e pelas ações de eventual invalidação que se possam portanto colocar e o sistema tem enfim um pouco para terminar tem toda a vantagem para o designer o registro como já foi aqui referido pela engenharia Ana Bandeira é extremamente barato quer se opte pela via nacional quer pela via da União Europeia pelo registro de desenho ou modelo comunitário e há até um aspecto importante que é o período de graça portanto o designer pode até divulgar o seu design e tem uns meses a fim de prazo até um ano para decidir se efetivamente investe na sua proteção agora vale a pena proteger claramente a minha experiência diz que sim pronto e já agora como nota mesmo final vejo que os designers têm a questão da criação de uma ordem é também um problema que ocupa não os advogados que esses têm uma ordem mas os agentes sociais da propriedade industrial que também andam há uns anos atrás dessa problemática muito obrigado muito obrigado e portanto dirigia a Luís algumas perguntas porque as questões que colocou e que nos falou de facto são pontos identificados o caráter sazonal da indústria da moda o facto das empresas da fast fashion conseguirem ter acesso a todo aos modelos e colocaram no mercado ainda antes dos criadores digamos assim e tinha e aqui tinha dois apontamentos a primeira é nós falamos aqui muito do registro do desenho ao modelo pessoalmente eu considero que para as criações mais esporádicas que não vigoram e que não permanecem de coleção para coleção há uma figura muito importante que não foi abordada que é o desenho ao modelo não registado essa possibilidade é uma ferramenta que está ao abrigo dos designers de não precisar de registro também para testar assim o êxito comercial do produto e depois ver se vale a pena ou não é uma nota que me leva à minha pergunta que é enquanto presidente do APICAC considera que os designers portugueses não têm formação não estão suficientemente aware destes direitos todos quer por vir do direito de autor quer por vir do desenho ao modelo registado ou quer por vir do desenho ao modelo não registado para proteger as suas criações e depois teria também uma pergunta essa mais como designer se como designer quando vê que as suas criações são de algum modo copiadas que as suas ideias são apropriadas por outra como se sente porque já falei com outros designers que me disseram que gostam que acham que é muito útil e que sentem o seu trabalho reconhecido ao passo que outros dizem claro que não porque foi aqui um investimento muito grande que eu fiz e se tem alguma equipa de pessoas que consegue detectar que controla digamos assim os concorrentes e que consegue detectar se há ou não uma apropriação das suas ideias muito obrigado Obrigada também Tiago de Oliveira pelas suas questões e pelas suas reflexões e agora então passaria a palavra aos nossos oradores para comentarem e para e para responderem não sei quem é que quer começar talvez passe a palavra a Ana Margarida Ferreira penso que queria comentar a intervenção de Nuno Salial e depois talvez a Gracinha Ferreira para comentar penso eu a intervenção de Nuno Cruz e no fim então Luís Onofre para comentar as perguntas de Tiago Oliveira e entretanto se mais alguém quiser comentar obviamente claro que sim Obrigada então cumprimento o Nuno e todas as outras pessoas em relação à ordem eu penso que o que o Nuno já já apresentou muitos argumentos relevantes essencialmente eu diria que para a ordem dos designers e todos os outros profissionais acima de tudo é um exercício importante por afirmação social não é por definição profissional não é no sentido de garantir uma prática mais coerente entre todos os seus profissionais e portanto por um lado para melhor afirmação por outro também para regular todos os procedimentos criando coerência no sistema portanto essa é a minha nota o apontamento que eu gostava de fazer foi um pouco nesse sentido que eu ainda tinha pedido a palavra era um bocadinho mais e recuperar a questão da produção digital 3D ainda na linha aqui do João dizendo que de facto o que hoje verifica claramente é que há uma redução desse ciclo não é de criação produção consumidor e que passando quase todos nós iria ao consumidor final poder ser de facto criador e produtor isto traz aqui transformações muito grandes em todo o sistema industrial e produtivo no caso do design em particular é o tema que estamos aqui a tratar põe uma questão algumas questões interessantes uma é por um lado à democratização do próprio processo e da tecnologia pronto e isso por princípio é interessante o que é que traz aqui de problemas diria que para nós criadores eventualmente põe no registro da propriedade e nos limites por exemplo geográficos destas ações uma é que de repente todos podemos ser criadores e produtores e fica aqui um bocadinho a definição e a reflexão teórica de então qual é o meu espaço distintivo enquanto profissional nesta área pronto e diria que nós temos sempre uma tendência natural felizmente para evoluir para nos adaptarmos para crescermos mas em termos como digo mais filosóficos esta é uma questão de base de repente todos podemos ser criadores todos podemos ser produtores e ter aquilo que precisamos altamente customizado em casa mas há aqui uma janela disciplinar que se interroga por outro lado e já agora pegando nisso salto um bocadinho para a resposta da Gracinha que diz há uma estratégia agora muito evidente do design que nós definimos como craft design e que é precisamente tentar encontrar nesta questão da qualidade dos materiais e da produção o fator distintivo que tenta contrarirá precisamente a democratização da tecnologia e de produtos que de repente estão absolutamente acessíveis a todo não é Portugal é ao mundo etc e portanto isto traz de volta para o NPU um desafio que é aquela distinção entre produção industrial e produção artesanal através deste processo evolutivo de criação distintiva disciplinar esta questão fundiu-se por completo por exemplo é um exemplo claro de que aquela redefinição aquela construção legal de facto tem que ser repensada depois tem a questão na minha perspectiva na questão mais do registro e foi este também o tópico que nos traz aqui questões que hoje eu coloco não só fruto dos processos colaborativos mas do próprio registro por exemplo entre países claro que se nós fomos para o registro comunitário eu diria que aí eu confesso que quando tenho que fazer algum registro já vou para o registro comunitário mesmo assim nós sabemos que há grandes diferenças há processos assimétricos entre os países e depois estamos como qualquer dos colegas já seja o Luís seja a trabalhar num mundo altamente global como é o nosso já vamos para além de continentes e portanto hoje essa questão de o que é que legalmente nos defende num lado no outro o que é que é verdade num país ou no outro inclusive é para a construção dos contratos nós sabemos que há montante realidades diferentes em relação a essa proteção eu acho que temos aqui muitos desafios da Europa com certeza para tratar para garantir que de facto nos sentimos todos bem salvaguardados bem protegidos e que tudo aquilo que é o nosso amor e toda a energia que colocamos nos nossos produtos depois também tem o devido reconhecimento de valor Muito obrigada Ana Vargarida Ferreira Gracinha passar-lhe a palavra Obrigada O Nuno tocou em vários pontos que eu aliás agradeço porque realmente elucidou-me numa série de temas relacionados com registro de projeto registro neste caso de restaurante por exemplo e agradeço acho que foi muito claro não houve nenhuma questão concreta agora eu acho que é importante frisar eu volto a tudo o que se tem a dizer e vamos voltar à ordem já que queremos todos uma ordem é um tema que também é tão importante quanto a ordem e que se tem que construir em Portugal no mundo do design transversalmente seja qual for a indústria moda design de produto design de interiores que é uma comunidade e eu acho que esta cultura de comunidade de design pode ser muito mais trabalhada e pode envolver tudo o que nós estivermos a falar mas não há esse espírito tem que ser mais trabalhado que está cada um para o seu lado é um bocadinho o que os ingleses dizem o no man's land não é? a pessoa começa a sua empresa começa a sua ideia a sua marca a sua visão e nada não há uma ponte é um desafio que eu vos ponho não há uma ponte que depois vai fortalecer isto tudo e vai dar o registro vai dar tudo fica interligado porque não há o sentido comunitário de comunidade do design onde tudo e não é só uma ordem eu acho que é muito mais que isso onde haja o sentido de respeito quais são os valores dos designers vai dar na tal reprodução na cópia quer dizer se houver os valores tiverem muito mais claros tudo vai depois ser mais claro e vai estar mais encaixado uns nos outros não é? porque no fundo hoje em dia somos todos um bocado uns tijolos cada um no seu espaço e é uma pena porque se começasse a interligar tudo ficava tudo muito mais forte tanto nacional como internacional e o potencial já é grande já temos esse impacto internacional também todos e todos sabemos isso por isso agora eu acho que mais cá dentro no modo nacional o fortalecer os valores e a comunidade do design vai ajudar que haja uma linha condutora entre tudo Gracinha muito obrigada Luísa Novo pedia-lhe um comentário sobre a pergunta do Tiago antes de mais muito obrigado pela intervenção sobre a pergunta se de facto qual é o apoio que nós damos aos designers quando têm alguma dificuldade nós criamos já há alguns anos a PICAP sempre tecnológico sempre com apoio do INPI um gabinete de apoio à propriedade intelectual que tem sido usada com alguma frequência não tanto como desejávamos mas é um instrumento que temos já bem definido e com regras que podemos passá-las todas aos designers de calçado e que podem utilizar para sempre que for necessário quanto à segunda pergunta quando me copiam o que é que eu sinto a primeira coisa é que devia ter registado o desenho a nível de todos os níveis portanto é logo a primeira coisa que me vem ao pensamento é claro que são coisas que acontecem há uma coisa que se costuma dizer da moda uma frase que é quem não é copiado não existe ou seja às vezes também é bom ser copiado ou sentimos que o nosso trabalho também está a ser acompanhado também pelos nossos concorrentes e às vezes também nos faz evoluir e isso também é necessário muito obrigado Tiago Muito obrigada Luísa Onofre eu da minha parte e atendendo também um bocadinho já o adiantado da hora peço desculpa por termos extravasado aqui um pouco aquilo que era o nosso horário inicial da minha parte eu gostaria de agradecer a todos os convidados Ana Margarida Ferreira Gracinha Viterbo Luísa Onofre e João Bernarda por terem estado connosco por terem partilhado por terem partilhado as vossas experiências e por terem dado os vossos contributos e agradecer também a todos os participantes que dispuseram do seu tempo para nos ouvir e nos acompanhar nesta conversa e neste debate é tudo muito obrigada a todos pela vossa participação Ó Francisco antes de terminar gostava só de facto de agradecer a si pela moderação excelente moderação que fez aos nossos oradores pela forma dinâmica com que conversámos em que conversaram e em que de facto foi dinâmico tivemos aqui uma hora quase duas horas e podíamos estar muito mais tempo como eu dizia no início são interessantes estas conversas o design é um tema interessantíssimo a proteção do design na propriedade industrial importantíssimo tomámos muito boa nota das dificuldades que nos foram também relatando e até de algum desconhecimento que percebemos ainda existir das diferentes nuances da propriedade industrial acho interessante a gracinha dizer que a questão do layout que não sabia que existia e portanto já isso já é importantíssimo ver o próprio Luís João Novo também a questão do quinquénio do primeiro quinquénio do desenho onde ele estar incluído e ser gratuito e portanto valer a pena de fazer de fazer o registro mesmo que depois desista não é? não precisa de chegar até aos 25 anos está assim no período só inicial lançar-vos o desafio ainda vamos fazer mais umas conversas com este ano o próximo tema será falar-nos sobre a importância da propriedade industrial nas PMEs aqui levantar só um bocadinho o véu sem podermos dizer ainda detalhes desta informação mas está a ser criados fundos e um financiamento comunitário para a ajuda das PMEs ao registro da propriedade industrial e vamos ver se na próxima sessão conseguimos ter uma conversa nesse sentido e dar-vos informação de como é que poderão as PMEs chegar a esses fundos comunitários muito obrigada a todos e despedimos-nos então e até à próxima muito obrigada muito obrigada muito obrigada até breve até breve a próxima sessão